Então, questão 10, ela parou, vamos lá. Eu tenho um termômetro em Celso, outra na escala A, outra na escala B. Eles estão numa vasilha contendo gelo e o ponto de fusão é o nível do mar. Em seguida ainda, o nível do mar, o mesmo termômetro, são colocados numa vasilha contendo água. Está aqui. Aí essa água está em ebulição. Aí ele deu os valores aqui. A medida da temperatura em cada uma das experiências está indicada na figura. Está aqui. Ou seja, aqui ele já deu o valor mínimo e o valor máximo das escalas A e B. Entendeu? Só que ele botou aqui X e Y, está a escala Celsius. Então, as medidas de temperatura... Uma pergunta. Para uma outra situação, na qual o termômetro graduado na escala A indica 17 graus Celsius, o termômetro graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão quanto? Bom, gente, é a mesma coisa de sempre. Faz a escala Celsius, 0 Celsius, 100 Celsius, faz a escala A, que ele deu, gelo, 10A, ebulição 80A, E B, menos 10B, 90B, beleza? Beleza? Cadê? Deixa eu ver se tem uma maneira rápida de fazer essa questão. Eu sempre faço isso, né? É bom, cara. Às vezes tem. E vê se não tem pegadinha, né? Ele quer saber a temperatura... Ele quer saber quanto que... Ele só deu essa aqui, olha. Ele só deu a 17 graus A. Né? Ele quer saber quanto que vale isso em Celsius e em B. Olha só as respostas. Se você tiver que chutar, chuta entre A e B, porque é onde tem número repetido. Entende? Ah, por que eu estou falando isso? Geralmente você vai colar primeiro a pergunta do item B. Né? Vamos calcular lá. Vamos calcular lá. Quanto que vale essa temperatura em B? Eu vou... Como 17 está mais perto do 10, agora eu vou fazer embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. 17 menos 10 sobre 80 menos 10. Igual a... Igual a... Isso aqui vai ser... Vou chamar isso aqui de quê? TB. Igual a... TB. Menos... Menos 10. Sobre... 90 menos... Menos 10. Menos com menos dá mais. Aqui vai dar 100. Aqui... Aqui dá 70. Corta esse zero do 100. E aqui dá 7. 17 menos 10 dá 7. 7 com 7 dá 1. Então eu tenho 1. TB mais 10 sobre 10. Tb mais 10 é igual a 10. Então, TB mais 10 é igual a 10. E TB é igual a 0 e ao Celsius. Olha lá o que eu falei. Como foi exatamente? Chute entre A e B. Tá vendo, gente? Como é que dá pra ter uns macetes? Isso aqui não é matemática. Isso aqui é esperteza. É experiência de fazer exercício. Fazer concurso. Fazer Enem. Tá vendo? Então, vamos lá. Agora a gente tem que fazer a próxima questão. Ele quer saber quanto que é 17. Quanto que é 17. Equivalendo a... Quanto que é o 17 equivalendo a graus Celsius. Beleza? Então, gente. Como é que a gente faz isso? Não tem mistério. É o mesmo jeito de sempre. Entendeu? Só que agora você já sabe quanto que é a temperatura TB. Se você quiser fazer a comparação agora na escala TB, vai dar a mesma resposta certa. Entendeu? Tudo bem? Eu vou fazer isso, único e exclusivamente, porque a conta vai ser mais fácil. Tudo bem? Aliás, esse é meio relativo, né? Esse aqui também tá dando um fácil. Tá dando um 1. A gente já viu aqui. A gente já fez essa comparação, né? Então, não precisa. A gente já sabe que a relação de proporcionalidade entre o menor e o maior dá 1. Não, perdão. Dá 1 não. Vai dar 1 sobre 10. Porque a escala menor aqui, esse tamanho dá 7. E esse tamanho dá 70. Então, a relação de proporcionalidade é 7 sobre 70. Então, isso aqui é 1 sobre 10. E qual que é a relação de proporcionalidade que é a relação de proporcionalidade que é x, né? E aqui é 100. A relação de proporcionalidade qual que é? É x sobre 100. E isso aqui é igual a 1 sobre 10. Corta 0, corta 0. x igual a 10. E dá o Celsius. Qual a resposta? Item B. Cadê o item B? Item B, item B. Tá lá, 10B. Cara, tomara que dê pra ver. Valeu, gente. Essa foi minha primeira tentativa de exercícios sendo resolvidos no calor da luta. E dando dicas. Isso que é mais importante. Mais importante que os exercícios que eu fiz são as dicas. Porque isso aí a gente só aprende com a experiência. E sábio é aquele que aprende com as experiências do outro. Entendeu? A gente aprende muito errando na vida. Mas isso aí é conhecimento. A gente ganha conhecimento errando na vida. Mas a sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Sacou? Então é isso aí, gente. Olha, essa é a realidade. Eu também estou estudando. Eu também estou fazendo os mesmos exercícios que vocês estão fazendo. Entendeu? Eu também estou lendo as outras matérias. Porque eu ensino a interdisciplinar. Então eu tenho que ter noção do que vocês estão aprendendo em geografia. O que vocês estão aprendendo em português. Eu também estou estudando. E estou fazendo minha tese. Estou trabalhando. Ou seja, a vida é essa. A gente não tem tempo. Tem minha família. Tem que dar tempo com o meu cachorro. Entendeu? Se Deus quiser, eu arranjo uma namorada. E caso não acontece o que meu irmão falou. Que ele falou que eu não vou agasar. E quando eu tiver minha família, vai ser essa a realidade também. E não é impossível. Minha irmã passou. No concurso do Inca. E ela tem três filhos. No pouquinho do tempo que ela conseguiria estudar. Ela estudava bem com atenção. E aprendeu. Entendeu, gente? Está isso. Tudo de bom aí. Fiquem com Deus. Tchau.